Olá alunos, bem-vindos a The Love School, a escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Dez sinais de que pode estar, o seu relacionamento pode estar em perigo. A pessoa com quem você está se relacionando pode não ser aquela pessoa que vai fazer o casamento, um bom casamento. Estamos falando, obviamente, com os namorados, os noivos, aquelas pessoas que estão considerando alguém para poder se casar. E você que já está casado, se você está numa situação em que você identifica alguns destes sinais, destes dez sinais que nós vamos falar aqui, você vai aprender como lidar com eles, já que você não vai simplesmente jogar o casamento para o alto e sair pela porta dos fundos. Então, vamos falar mais sobre isso e temos também hoje no sofá vermelho, aqui a Luana e o Adriano. Tudo bem? Tudo bem. A Luana esteve conosco, foi quinta-feira. Correto. Não pudemos continuar com a sua história, foi muito pouco tempo. E também o Adriano não estava aqui para contar a história completa. Agora vocês dois estão de volta e vai ser um programa muito especial, porque a gente fica feliz com a história de vocês, porque, de alguma forma, a Cristiana e eu fomos uma pontezinha para vocês se encontrarem. Exatamente. Foi uma história muito interessante. Eu estava até antes do programa revendo os e-mails que você mandou para a gente em 2010, foi isso? Foi isso, claro. No início de 2010, há dois anos atrás, antes de conhecer o Adriano. E as coisas acontecem assim, engraçado, não é? Verdade. Você estava lá na Suíça, o Adriano estava aqui em São Paulo, nenhum sabia da existência do outro. E a gente estava lá nos Estados Unidos. Olha o triângulo. Estados Unidos, São Paulo, Suíça. E, de repente, vocês se encontram e hoje a gente está tudo aqui reunido. Muito bacana. Então, para as pessoas entenderem melhor o que a gente está falando da história de vocês. Começando com você, Luana, porque você foi que iniciou a história. Vamos lá. Então, com 22 anos, eu me veio aquela necessidade de aquele sonho, de casar, de ter um homem abençoado do meu lado. E aí eu comecei a acompanhar vocês pelo blog, as orientações, os problemas que vocês tiveram no relacionamento, que isso me ajudou bastante. Eu pude ver ali que se eu tivesse casado antes, eu tinha cometido o mesmo erro ou pior, né? Então, aquilo me ajudou bastante. Mas quando eu cheguei com os 26 anos, solteirice começou a pesar em mim, né? E eu tive a sorte que vocês lançaram, começaram a lançar os vídeos, né? E entre esses vídeos tem aquele vídeo, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Que no mínimo eu escutei umas 10 vezes, né? A gente vai tocar esse vídeo daqui a pouquinho. Continua, por favor. Então, com esse vídeo, eu peguei mais a base que você falava, Renato, que era sair da rotina. Eu tinha que fazer algo para sair da rotina, né? E foi aí também que eu mandei um e-mail, no caso, para você, pedindo uma orientação, né? Porque lá na Suíça estava um pouco escasso, né? De alguém, um relacionamento sério. E você me orientou para entrar em uma comunidade, fazer meu perfil. Mesmo eu, assim, meio que um pouco duvidosa, né? Eu fiquei pensando, poxa, pessoalmente já não é muito bem, né? Quem dirá pela internet. Mas eu fui seguindo a risco seus conselhos para ir com calma, com cuidado, olhando o caráter, a personalidade da pessoa. E foi aí que eu encontrei o Adriano na comunidade. Tá, antes de você chegar nesse ponto. Você estava na Suíça fazendo o quê? Eu estava trabalhando. Como é que você, você é baiana? Isso, eu sou de Salvador. Como é que uma baiana vai parar lá na Suíça? Então, eu fui a trabalho, porque meu pai, no caso, ele é italiano, né? Eu tenho a nacionalidade dele. E eu fui a trabalho, né? Como auxilia de enfermagem, né? E eu fiquei dos meus 22 aos meus 26. Ok. E lá, então, bateu a solidão? Bateu a solidão. Aí você olhava ao seu redor, você não achava ninguém incompatível? Correto, ninguém incompatível, sempre naquela mesma rotina, né? E jamais ia imaginar que pela internet eu ia encontrar o homem da minha vida, né? Por que você assistiu aquele vídeo umas 10 vezes? Esse vídeo que a gente vai passar daqui a pouco. Então, porque dentro de mim, como eu falei, né? Estava pesando bastante, né? Então, eu comecei a notar, reparar nos mínimos detalhes como eu deveria agir. Porque nesse período dos 22 anos até os 26, eu fiquei me preparando. Porque eu não queria só que a pessoa me fizesse feliz, mas eu também queria fazer a pessoa também feliz, né? Então, nesse período, eu fiquei me preparando, me moldando, né? Vindo o exemplo de vocês, o que aconteceu no casamento. Porque, como eu falei, se fosse comigo, eu tinha feito até pior, né? Então, graças a Deus, hoje eu pulei até essa parte, né? Porque muita coisa eu evitei, entendi. Então, foi um pouco diferente. Mas aí você chegou numa hora, assim, que você pensou assim, eu já estou pronta. Mas não tem ninguém pra... Pronto, aprendi. Sem entender o que eu ia fazer. E agora? Correto. Estou precisando de alguém pra testar os meus novos conhecimentos. Aí não tinha ninguém. Foi aí que eu mudei a rotina, né? Fiz um perfil na comunidade, comecei a observar, né? Observei as fotos dele, vi que ele era bastante família. Comecei a reparar o diálogo que ele tinha com as pessoas. E foi aí que ele fez o comentário de uma foto que tinha de Israel, né? E foi a partir daí que ele tomou a iniciativa, né? A gente começou a conversar. Vamos assistir já a primeira parte desse vídeo, que você assistiu dez vezes, que te ajudou a tomar essa iniciativa. E depois nós temos também a troca de e-mails que você escreveu pra mim, eu escrevi de volta pra você. Eu queria ler a parte do e-mail que eu mandei de volta pra você, como a resposta do que você me perguntou. Vamos assistir agora este vídeo que a Cristiane e eu criamos, não sei se foi em 2010 ou 2009. Foi em 2010. Bom, muito bem. Vamos assistir isso aí. Você que está solteiro, nós criamos este vídeo pensando nas pessoas, como a Luana, que estão nessa situação. Olha, eu estou solteira, estou solteira, eu não acho ninguém. Ninguém me ama, ninguém me quer. O que eu faço? Qual a solução pra minha situação? Então, pensando nisso, nós fizemos esse vídeo com alguns conselhos. Vamos tocar esse vídeo em duas partes. A primeira é esta. Hoje queremos falar com você que está solteiro ou solteira e diz assim, olha, eu não consigo encontrar uma pessoa. Eu não gosto de admitir, mas parece que eu estou encalhada ou estou encalhado. Eu não vejo ninguém pra mim no meu ciclo de amigos, no meu trabalho, entre os meus amigos, a minha igreja. Eu não vejo nenhuma pessoa que seja compatível pra comigo. Eu preciso de ajuda. Eu gostaria de encontrar uma pessoa, mas eu não vejo ninguém ao meu redor que caiba ao meu critério. Então, Cristiane, muitas pessoas estão nessa situação e vamos tentar, então, ajudá-las. É, ela tem que saber que, primeira coisa, essa pessoa, ela não vai aparecer do nada. Né? Claro, se você está procurando, tudo bem, mas tem pessoas que muitas vezes, Renato, ficam naquela espera. Ela frequenta os mesmos lugares, ela sempre está ao redor das mesmas pessoas, ela está ali sempre nos mesmos dias, nas mesmas horas, todo o tempo, dia após dia, semanas após semanas, ela está nessa rotina total. Então, o que ela espera de novo se ela faz tudo velho? Não é justo que ela fique, que ela até fale, eu olho, eu me retorno, não tem ninguém. Claro, não tem ninguém, porque você está no meio das mesmas pessoas, no mesmo lugar de sempre. Às vezes, até mesmo na mesma igreja, né? Na mesma igreja, não tem ali, mas e na outra igreja? E na igreja de outro bairro? Né? Então, às vezes, a pessoa, ela cobra de Deus e fica até triste, Renato. Eu recebo muitos e-mails de pessoas, assim, que ficam deprimidas mesmo, porque já está passando muitos anos que ela está nessa situação, mas ela não vê que ela não tem feito nada para que isso mude. Ela tem só esperado e tem vivido essa rotina. Exato. Então, a pessoa, ela tem que saber que ela tem que variar a sua rotina e ela tem que colocar, se colocar em situações onde ela possa encontrar pessoas diferentes, pessoas que venham preencher aquele critério que ela tem, aquele tipo de pessoa que ela quer encontrar. Então, se você fica só limitado ao lugar, à hora, ao tempo, às pessoas que você normalmente está ao redor, então fica realmente difícil. Hoje em dia, a coisa mais fácil é você usar o transporte, ir de um lugar para outro, é você usar a internet, é você fazer contato através de outras pessoas, porque a maioria das pessoas que se casam são pessoas que conheceram alguém através de um amigo, num ambiente social em que ela estava. Então, sempre, com certeza, essa pessoa que você quer encontrar, ela já está conectada com você através de outras pessoas, mas talvez você só está em contato com a primeira pessoa, com o primeiro círculo de amizade, esquecendo que cada amigo que você tem, tem muitos outros amigos que você não conhece. Então, eu vejo pessoas, a maioria dos casais que eu conheço são assim, alguém apresentou alguém para ela, ela saiu de um lugar, foi conhecer outra pessoa em outro lugar, então, ela se moveu, ela não ficou parada ou parado numa situação. E ela procurou, né? Porque quem não procura, não vai achar. Exato. Então, variar a sua rotina. Bom, acho que aquilo ali foi o ensaio da Escola do Amor, né? A gente não sabia o que estava para vir no futuro, mas a gente já estava começando ali a dar conselhos. Então, variar a rotina. Desculpa, vou falar uma coisa? Não, não, eu estou abismada aqui, a gente envelheceu muito, só em dois anos. Não, a gente só ficou melhor, é igual o vinho, só melhora com uns anos. Então, aí você assistiu, ainda tem a segunda parte que vai passar, mas você assistiu e você entendeu que tinha que variar a rotina, né? Você estava numa rotina? Estava, eu estava numa rotina, rotina de trabalho, para casa, estava nessa rotina, né? Sempre olhando nos mesmos lugares, as mesmas pessoas? Correto. E sem contar que ela não gostava de internet. Por quê? Ela não gostava. Não, porque eu sempre tive esse conceito, né? Achava que se pessoalmente já não está dando certo, né? Quem dirá? Ah, distância, né? Longa distância. Mas aí, com o e-mail de orientação que eu mandei para o Renato, ele me retornou e meio que dizendo que não era bem assim, né? Que era para mim ter cuidado, com cautela, fazer uma rotina diferente, né? Modificar um pouco. E aí, foi a partir do momento que eu falei, bom, não tenho nada a perder, né? Eu vou entrar, vou ver, por um período. E aí, foi aí que eu encontrei, por incrível que pareça, o Adriano estava dentro da sua comunidade, né? Eu quero só ler um pedacinho do e-mail que eu mandei para você. Foi em abril de 2010. Eu busquei no meu computador e achei o e-mail. Está dizendo assim, Olá, Luana. O ponto principal que falamos no vídeo sobre o que fazer para encontrar a pessoa certa é que se deve variar a rotina. Se você faz as mesmas coisas sempre, será difícil encontrar pessoas novas. É lógico, né? A pessoa está sempre na mesma rotina, mesmo lugar. Ela faz o mesmo caminho de casa, vai na mesma igreja. E, às vezes, na igreja ela senta no mesmo banco. Correto. É a mesma pessoa. Toda a rotina está com ela. Então, ela não vai encontrar gente nova. Não significa que só viajando para outros países ou cidades, você possa alcançar isso. Quer dizer, você me falou no primeiro e-mail que você não podia ficar viajando. Não tinha condições de ficar viajando. Embalho aí, correto. Pois é. Então, eu falei, não é só viajando. Eu falei, aí dei alguns exemplos. O que você pode fazer? Número um. Juntar-se a um grupo diferente na sua igreja. Foi uma sugestão. Falar com o pastor ou esposa sobre a sua vida sentimental e pedir que se conhece alguém compatível que considere apresentá-la. Muitas pessoas na igreja encontraram a felicidade assim, sendo apresentadas por um pastor. Foi o nosso caso aqui. Um pastor nos uniu. Um pastor uniu vocês. Não é isso? Através de um pastor vocês foram unidos. Lembre-se, todo pastor já passou por muitas igrejas e continuará passando. Quer dizer, o pastor, ele conhece muita gente. Então, a pessoa pode usar essa fonte de conhecimento, de contatos, essa rede social. Todo pastor é uma rede social, né? E a esposa muito mais, porque a esposa ainda fica mais de olho ainda de quem está por ali. Outra dica. Buscar no site social da IURD, a Comunidade Universal. Fazer seu perfil lá, mantê-lo ativo, olhar perfis de outras pessoas compatíveis. Esse aqui você seguiu. Correto. Então. Mas você era contra. Você entrou lá na Comunidade Universal, fez o seu perfil e foi lá que você encontrou o Adriano. Isso. Na realidade, foi de imediato, né? Porque quando eu adicionei, no caso, o senhor, automaticamente já tinha ele. Então, eu olhei assim, comecei a observar as fotos, comecei a observar os comentários dele, né? E fiz até, acho que o senhor até fala no e-mail, referente, está sempre mudando as fotos, atualizando o perfil, né? Então, foi isso que eu fiz. Aí foi na hora que ele fez o comentário referente a uma foto minha de Israel, né? Ele fez o comentário e a partir desse momento... Aquela limpa de proposta? Já era uma intenção. Já, já. Já foi, já. Correto. Mas deixou um comentário respeitoso, imagino. Não foi nada... Sim, referente, não. Ele comentou a foto de Israel, né? Que deixava... Que era um sonho dele ir. Eu tinha ido. Tinha acabado de... Tinha o quê? Uns seis meses que eu tinha ido. Ele fez o comentário assim. E aí eu troquei algumas palavras com ele, né? E fiquei aguardando, né? Porque a mulher tem aquele orgulho, né? De... Não, tem que tomar iniciativa primeiro. Eu já fiz a minha parte. Agora tem que ser ele, né? E fiquei aguardando. E foi aí que ele me pediu o meu MSN e o Skype. E a gente começou a conversar, né? E foi aí que a gente viu que a gente tinha... Que a gente era bastante compatível. Engraçado que no primeiro dia que a gente se falou pelo Skype, né? A gente fez tanto comentário referente aos vídeos, referente casais. Que a gente até... Você até brincou comigo. A gente tá parecendo até o Renato e a Cris. Parecia um programa. Aliás, eu conheci o Adriano quando ele tinha... Era 10, 11 anos de idade? É, 11 anos de idade. Nós não sei se tem o vídeo preparado aí. Porque o Adriano, ele foi curado de câncer quando tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Não é isso? Isso. Você estava numa sessão do hospital com 36 crianças com câncer. Exatamente. E você foi o único que sobreviveu. Através da fé. Sua mãe veio na igreja, trouxe você, orou, os pastores oraram por você. E você foi curado. Quer dizer, você é um milagre. Você não era pra estar aqui. Não. E o Adriano, ele tinha me contatado na comunidade universal, mandou um vídeo pra mim, dizendo assim, ah, diz pro Renato, o senhor lembra desse vídeo aqui? Aí eu fui lá, que vídeo é esse? Aí quando eu abri o vídeo, olha só o vídeo que ele me mandou. Assiste. Há 20 anos atrás, eu tinha uma família normal. Morava com meu pai, minha mãe, minha irmã. E numa certa noite eu senti dores muito fortes no abdômen. E os meus pais me levaram em vários hospitais, até que eu fui parar na Santa Casa da Santa Cecília, em que foi feito vários exames e constatou que eu tinha um tumor. E os meus pais passaram a todos os dias frequentar o hospital, em que foi pedido vários exames e foi solicitada uma cirurgia. E até então os meus pais não sabiam o que eu tinha, não sabia qual era a gravidade desse problema, né? E nisso eu já comecei a ficar mais no hospital do que na minha própria casa, até que foi marcada uma cirurgia. E eu fui para o centro cirúrgico às 7 horas da manhã e os médicos, fiz 6 horas de cirurgia. Durante a metade da cirurgia, os médicos chamaram os meus pais e disseram que era um tumor, e era um tumor maligno. E era um câncer dos mais complicados, porque ele era que nem uma raiz de uma planta. Ele estava enraizado nos meus órgãos. Então ele já tinha tomado a bexiga, estava passado para o intestino, estava já nos órgãos. E não tinha o que fazer. Eles deram duas opções, tirar o que desse para tirar do tumor e aguardar porque não tinha jeito. Ou tirar todos os órgãos para fora, fazer uma raspagem nesses órgãos. Só que de 100% de vida eu só teria 2%. E ainda ia ficar paralítico. Tive que me sujeitar a fazer sessões de radioterapia, quimioterapia. Então, esse teve um efeito muito forte na minha vida, porque meu cabelo caiu, a sobrancelha caiu, os cílios. Eu ficava 3 semanas no hospital e ficava uma em casa. E essa uma que eu ficava, eu não brincava mais. Eu não tinha forças. Eu recebi uma visita de um pastor no leito de dor, que passou uma palavra de fé para mim, perguntando o que eu queria. Nisso minha mãe já estava lutando, já estava determinada. E eu disse para ele que eu queria sair dali, que eu queria ir para a minha casa, que eu queria andar de carro novo, que eu queria empinar pipa, jogar bola. E ele falou, então você vai fazer, quando todo mundo for embora do seu quarto, você vai dobrar os seus joelhos em cima da sua cama, você vai fechar os seus olhos e você vai pedir para Deus. Tudo que você pediu para mim, você vai pedir para Deus. E assim eu pedi, porque eu queria aquilo para mim, né? E o resultado veio instantâneo. Mais dor de quando você sentia antes? Sinto nada. Mais nada? Antes, quando você estava no hospital, quando você tinha um problema, o que você sentia? Muitas cólicas na barriga, dor de cabeça. Quando eu sentia muita dor, até agora eu não sinto mais nada. Mais nada? Bebê-se nenhuma. Uma luzinha que você corre, você brinca, você... Mas o que mais eu não sinto mais nada? Então, quer dizer, acho que mais do que uns anos dela, minha vida e meu amigo, está aqui em pessoa para poder contestar, para poder falar que a cura realmente superou na vida. E hoje eu posso falar com muita propriedade que eu tenho qualidade de vida, que eu sou um homem normal. Agora, no mês de março, fez 20 anos que eu fui curado e que eu tenho uma vida que eu jamais imaginaria ter. Eu pratico esporte, esporte que exige muito de preparo físico, mergulho, eu já pulei de paraquedas, eu ando de bicicleta, eu corro, eu faço cooper, já participei de biathlon. E tenho uma vida ativa, tenho meu trabalho, tenho uma vida normal. Nunca mais eu tive nada. O milagre aconteceu na minha vida. Hoje eu sou um homem muito feliz. Eu sempre que vejo esse vídeo, eu fico pensando, eu não era muito mais velho que você ali no... Olha... O senhor, você estava ali, bem arrumado, era criança. Eu estava de gravar, mas era só aparecimento. Eu tinha ali, acho que 17 para 18 anos. Nem o pessoal aqui da produção me reconheceu no vídeo. Mas, quer dizer, ali a gente teve o primeiro contato e você, 20 anos depois, me manda este vídeo e a gente mantém a comunicação ali pela Comunidade Universal. E foi ali que você, tornando-se minha amiga na Comunidade Universal, conheceu o Adriano. Correto. Sem saber de nada, né? Porque a orientação que foi passada para ela, eu não sabia, né? Exatamente, você não sabia que eu estava em contato com ela. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí, vocês conversaram no Skype e tal, e como é que vocês, então, começaram a perceber que realmente tinha futuro, que dava para levar aquela conversa adiante? Quais os sinais? Então, ele me passou a confiança, né? Depois de muita conversa, que a gente conversou bastante, foi o quê? 3 horas, 4 horas? Que a gente viu que a gente era bastante compatível, porque a gente pegou, assim, o resumo de todos os vídeos que a gente assistiu e a gente colocou logo em pauta, né? Olha, como é você, assim, eu sou assim e tal? Então, a gente colocou em pauta, porque a gente viu que a gente era muito compatível. E depois disso, ele, com dois dias depois, ele veio me dar a senha do e-mail dele, da comunidade dele e disse, não, pelo amor de Deus, para que isso? Ele falou, não, eu quero mostrar para você transparência, eu quero mostrar para você seriedade, eu quero com você compromisso mesmo. E eu estava em um propósito, realmente, de encontrar uma pessoa compatível a mim e ele também estava nesse propósito, né? Então, a gente se encaixou. Ou seja, você viu seriedade e transparência da parte dele. Você logo abriu o jogo com ela, Adriano. Eu abri porque, quando eu divulguei o vídeo que eu fui curado, muitas pessoas pediam para adicionar, ia fazer amizades. E eu tinha, eu também, da mesma forma, do mesmo ponto que ela partiu, eu também parti, mas em ocasiões diferentes. Ela estava solteira e não aparecia ninguém. Eu, porém, já tentei com uma pessoa, com outra pessoa e não dava certo. Não era completo e não era feliz. Então, eu, até que chegou um dia que eu falei, não, eu quero dar um basta nisso. Então, eu ouvi num dos vídeos o que eu precisava fazer para ser feliz. E eu falei, eu vou colocar em prática. E foi o que eu fiz. E foi o que eu passei para ela. E quando eu a conheci, tinha bastante comentários, tinha bastante gente que perguntava. E eu tinha um perfil solteiro. Então, a comunidade, aparecia bastante gente questionando isso e aquilo. E quando eu a conheci, que passou uns dois, três dias, que verdadeiramente a gente conversou, que eu achei nela o que eu procurava, eu falei, eu não tenho mais por que ficar com conversa desviada do meu foco, que passou a ser ela. Então, eu quis passar a senha, todos os meus contatos para ela, que outrora, antes, eu não tinha isso. Eu falei, ah, vou levando, né, que der, deu, que não der, vamos ver. Não, eu já agi diferente. Justamente relembrando os conselhos que eu recebia nos vídeos que eu assistia. Você, mas você nunca tinha encontrado ainda. Não, não. Você deu a sua senha para uma pessoa que você nunca tinha encontrado. Dei a senha, tanto de e-mails meus, pessoais, quanto da comunidade. Não é? A gente não aconselha ninguém a fazer isso. Não, exatamente. Mas, claro, você deve ter percebido alguma coisa na Luana que te dê essa confiança. Exatamente. Quando a gente passou, quando a gente faz, quando a gente seguiu na risca os conselhos, a gente via que não tinha por que dar errado. Entendeu? Não tinha. Como a gente via o testemunho de outras pessoas, relatos de outras pessoas, né, que fizeram e foram bem-sucedidas, da mesma forma, eu falei, não, eu vou fazer e você também. O interessante é que eles não ficaram esperando uma mágica, né? Que muitas pessoas ficam esperando essa mágica. Vocês, toda hora, estão falando aí, não, aí eu fiz isso, aí eu fiz aquilo, fiz aquilo, aí você também fez aquilo. Quer dizer, quando você deu essa senha, uma coisa assim que não acontece, né? Você fez uma coisa diferente, que chamou a atenção dela. Ali você já deve ter ganhado. Ai, me enganhou. Me enganhou, com certeza. Aí, lembrando uma ocasião que eu achei que também foi muito especial, quando a gente estava no auge, assim, de se conhecer, de querer se ver, então a gente saía para trabalhar, não via a hora de ir para o computador para poder falar um pouquinho com ela, e por causa do fuso horário era difícil, porque era cinco horas de diferença, mas a gente se adaptava, e a gente tinha uns propósitos, eu tinha o meu, ela tinha o dela, mas eu tinha certeza do que eu queria e ela também. E aí chegou num certo dia, eu falei, olha, vamos fazer um propósito que vai nos abençoar, e ela toda animada, eba, vamos, vamos, não, tá ligado, vamos. Falei, então tá bom, a gente vai ficar uma semana sem se ver, sem se falar, nenhuma vez, nem por telefone, nem pelo computador, nem por nada. Aí ela murchou, assim, mas assim, com essa, eu queria ver realmente onde estava o coração dela e o meu. E eu falei, não, não posso, por mais que ela está à distância, a gente tem que saber se controlar e fazer as coisas direitinho, tudo certinho, né, e eu falei, a gente vai esperar e ficamos uma semana sem se ver. E isso ajudou bastante, isso foi muito bom, né, para a gente, né. Foi uma prova, né. Foi uma prova. De ambas as partes. Vamos assistir a segunda parte do vídeo, que eles assistiram e ajudou bastante, e a gente volta daqui a pouquinho. Outra coisa que impede muitas pessoas de encontrar alguém, é quando a pessoa, ela é muito exigente, ela tem uma imagem fixa na mente dela, do que ela quer, do tipo de pessoa que ela quer. Não é que isso não deve ser feito, eu creio que todos nós temos uma ideia do tipo de pessoa que nós gostamos, que nós queremos e tal. Só que tem pessoas que extrapolam, que exageram, que vão muito além, e ela quer ficar escolhendo a cor dos olhos, ela quer ficar escolhendo a altura, ela quer ficar escolhendo detalhes que não são tão relevantes no que diz respeito ao relacionamento. Então, é claro, você vai perder de vista as outras opções que tem por aí também. Porque é como se eu tivesse, por exemplo, imagina, se você está no trânsito, você está olhando os carros passarem, e você está na mente assim, eu só vou olhar os carros brancos, digamos assim, seja qual for a marca. Eu vou só prestar atenção aos carros brancos. Então, está passando ali milhares de carros, mas ela só está vendo os brancos. Quando que talvez um cinza, um prateado, um negro, um vermelho, um verde, poderia ser ideal para ela. Mas ela só está querendo achar aquele ali. E ela coloca um limite para ela mesmo, né? Porque ao invés de ela ter ali um leque de opções, ela se dá só uma opção, é só isso aqui. Se não for isso, eu não quero. Exato. Então, normalmente, essas exigências, você pode ver, são coisas físicas, são coisas corriqueiras, que nós já falamos em vídeos anteriores, não tem muito a ver com a compatibilidade. É claro que tem que haver uma atração e tudo mais. Não estamos falando isso, que você vai casar com qualquer um, ou vai namorar com qualquer uma. Não é isso que estamos falando. Mas você não pode ir além do normal, ficar se limitando, porque aquela pessoa não reuniu todos os critérios que você tinha na cabeça. Então, isso é um ponto também. E às vezes a pessoa ainda vai reunir esses critérios, né? Porque quantas pessoas, quantos homens, maridos mudam, rapazes mudam depois de entrar num relacionamento. A jovem, ela ajuda o rapaz a ser uma pessoa melhor. Então, às vezes a mulher, ela pode fazer isso. Então, se ela quer um rapaz já preparadinho, para não ter trabalho, né? É tudo pronto. Outra coisa também é quando a pessoa, por exemplo, ela coloca o trabalho em primeiro lugar. A pessoa está tão atarefada, tão preocupada com a carreira dela, que ela não tem tempo, ou aparenta, dá a impressão aos que estão ao redor, que ela não está buscando um relacionamento e nem tem tempo de investir num relacionamento. Isso é um problema terrível. Hoje em dia, isso é um problema terrível, porque ela não tem tempo nem para a família, não tem tempo nem para ela mesma. Como que ela vai ter tempo para um relacionamento? Então, às vezes, até uma pessoa até se interessa, mas ela nem repara que tem aquela pessoa, porque ela está tão ocupada. Aquela vida de estresse, é injusto dela pedir a Deus uma pessoa, porque ela não tem tempo para aquela pessoa. Outra coisa é a pessoa, por exemplo, o homem, que ele está encalhado e ele não consegue achar uma mulher, ele se pergunta, por que as mulheres não se interessam em mim? Às vezes, o homem não oferece segurança para a mulher. Ele não tem um trabalho fixo, ele não oferece uma segurança. Nós sabemos que o que a mulher, uma das coisas principais que a mulher busca no homem é a segurança. Ela quer saber aonde ela vai amarrar a carroça dela. Se ela vai amarrar a carroça dela num cavalo árabe, ou se ela vai amarrar a carroça dela num pangaré. A imaturidade. Ou num poste que não vai sair do lugar. A imaturidade também. Às vezes, o rapaz é muito brincalhão. Então, a mulher, ela gosta de seriedade, de compromisso. E se ele não passa isso, se ele não passa essa segurança para ela, realmente vai ficar encalhado, porque só uma pessoa muito desesperada que vai querer ter um relacionamento com ele. Se você também não se faz uma pessoa atraente, uma pessoa aberta para a aproximação de outra, você está sempre com uma cara fechada. Então, você causa, você intimida as pessoas. E fica difícil de alguém que talvez esteja interessado em você, se aproximar de você. Então, é claro, nós estamos aqui falando de coisas que nós vemos, nós observamos no dia a dia do aconselhamento que nós damos aos casais, às pessoas solteiras também. Então, esperamos que alguma dessas dicas possam ter ajudado você. Muitos casais estão juntos, mas não se conhecem. Assim, não há como admirar o outro, compreender gostos e resolver problemas. Com diálogo, muita coisa pode acontecer. Dia 1º de abril, participe da Love Walk, a caminhada do amor. Primeiro passo, adquira o seu kit Love Walk. Depois, basta convidar seu companheiro ou companheira para irem caminhar no parque mais próximo de vocês. Sigam as dicas do kit Love Walk. Se você é solteiro, essa é a sua oportunidade de convidar uma pessoa interessante para ir caminhar com você. Quem sabe, essa conversa não é o começo de uma amizade, que vai virar namoro. Deseja rever os programas The Love School, A Escola do Amor? É muito fácil. Basta entrar no site www.bprenatocardoso.com Clique na aba Escola do Amor e pronto. Lá você encontra todos os programas e pode aprender cada vez mais. The Love School, A Escola do Amor. Onde o diploma é um relacionamento feliz. Se você está passando agora por uma dor de rejeição e não sabe o que fazer... Aprenda como lidar com a rejeição. Aproveitar o sofrimento para aprender, para levar a pessoa ao raciocínio. O que eu vou fazer? Valorize-se. Você não consegue se valorizar. Você depende das outras pessoas para fazer você feliz. E acredite, Renato e Cristiane mostram que é possível seguir em frente. A Escola do Amor. Queremos lembrar aos que nos ouvem pela rádio, que nos assistem pela internet, este vídeo que você acabou de assistir, que ajudou a Luana e o Adriano, o vídeo intitulado Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, está disponível o link para você assistir, mandar para um amigo, na nossa página da Escola do Amor no Facebook. facebook.com.br Escola do Amor. E eu quero também mandar um abraço para a Maria Ribeiro, lá de Piracicaba. Ela deixou um comentário no meu blog, hoje, dizendo, Bom dia, parabéns pelo trabalho de vocês. Trabalho em um hospital em Piracicaba, e ouço vocês todas as tardes. Não perco um dia, pois dentro da minha sala tem um rádio. Tenho aprendido muito com vocês, e todos os dias peço a Deus que vos abençoe grandemente pelo trabalho maravilhoso em ajudar o primeiro projeto de Deus na humanidade, que é a família. Um abraço. Um abraço para você também, Maria Ribeiro. E para todas as pessoas, muitas pessoas fazem isso, assistem o programa, não somente pela iudtv.com, mas também pela Rádio Aleluia, e colocam lá, tem cabeleireiros que ficam ouvindo enquanto estão fazendo cabelo. Eu agradeço a todas vocês, e eu fico feliz também, Renata, porque a tarde pode ser muito estressada, mas está a gente aqui falando de amor. Exato. Então, um abraço a todos vocês que fielmente têm acompanhado a Escola do Amor. Bom, nós temos os 10 sinais que nós vamos falar, e enquanto a gente fala, a gente vai concluir a história de vocês. Vamos lá, 10 sinais que o relacionamento pode estar em perigo. Você tem que cuidar se essa pessoa que você está considerando para se casar, realmente vale a pena continuar, porque se ela apresentar um ou mais desses 10 sinais, é uma bandeirinha, um sinal de alerta. Vamos lá. Ele ou ela não te respeita. Isso aí é muito importante, porque antes de casar, não respeita, imagine depois. Então, uma coisa que não pode faltar dentro de um relacionamento é respeito. E respeito em que termos? Dá exemplos. Ah, exemplos, por exemplo. Como que ele não respeita a mulher? Um homem, às vezes, não respeita a mulher. Como que ele não respeita a mulher? Ah, às vezes tem homens que são muito grossos ou falam de qualquer maneira com ela, às vezes são muito possessivos. Tem homens que, tipo, manipulam a namorada. Tem que ser do jeito dele. Quer dizer, eu fico pensando assim, antes do casamento, ele já é assim, todo obcecado com ela, assim, durão, e tem que ser tudo do jeito dele. Imagina depois de casado, que ele vai ser o marido dela. Outra maneira que, às vezes, as mulheres, elas acabam cedendo, né, que é uma falta de respeito, é o homem que fica querendo, ó, você me ama, então prova, você tem que ir para a cama comigo. Então, ele quer deitar, ele quer comer a fruta antes de ter o compromisso com ela. E a mulher, às vezes, com medo de perder, ela cede. E isso é uma falta de respeito e também uma falta de firmeza da parte dela, né? Então, nesse ponto aí, os dois estão errados, mas ela tem que perceber isso, porque o homem, de verdade, ele vai respeitar a mulher. Ele vai oferecer o compromisso primeiro. Ele trata ela como uma dama, né? E não como uma qualquer. Ok. O segundo sinal, também, é muito importante, né? Ele respeita, ou ela respeita, a própria família. Quando você não é um bom filho, uma boa filha, você também não vai ser uma boa esposa, não, depois. E você até falou sobre isso, né, Luana? Correto. Que o que chamou a atenção de você nele foi exatamente as fotos que ele tinha com a família. Quer dizer, você via que ele era um homem de família. A união que ele tinha nas fotos com a família dele, né? Isso me chamou a atenção, porque hoje em dia é um pouco raro, né? Ser bastante família, ter o carinho com a família. Então, isso, para mim, foi bastante importante. Contou e levou bastante ponto com isso. É, a maneira que a pessoa lida com a família é muito importante, né? Porque, às vezes, é super legal, a pessoa é muito legal, mas quando fala da mãe, do pai, ah, não, não, nem fala, não aguento meu pai, não aguento meu pai. Você já pode ver aí um pouquinho do preview, você fala preview? Preview de como ela vai te tratar depois do casamento. Ela vai ser assim. Quer dizer, é claro que tem pessoas que tiveram a infelicidade de vir de uma família realmente ruim, problemática. mas, ainda que a pessoa tenha vindo de uma família assim, ela não carrega mágoa, não carrega um sentimento de ódio, de vingança, sabe? De desprezo, de rebeldia contra a família. Porque você pode ter sofrido muito na família, mas, ao mesmo tempo, você pode entender, você pode relevar, você pode perdoar e não fazer daquilo uma guerrinha entre família. Porque isso mostra um caráter difícil, um caráter ruim. Quer dizer, você carrega as coisas negativas para o futuro, para a frente. e isso não é um bom sinal. Terceiro sinal é quando ele ou ela anda com as pessoas erradas. O velho ditado, diz-me com quem andas e te direi quem és. Ora, as pessoas acabam atraindo quem é semelhante a ela. Se os amigos dele, os amigos dela, as amigas dela são pessoas, assim, negativas, então, provavelmente, ela compartilha daquela negatividade também com os amigos. É, até pode até parecer diferente das amigas. mas se ela gosta de estar com aquele tipo de pessoa que fala aquelas, que tem aquelas conversas, que tem aquele tipo de comportamento, é porque ela, no fundo, no fundo, é assim também. Quarto sinal, vive reclamando da vida. Vive reclamando da vida. Fala mais sobre isso, Cristiane. isso aí. Aquela pessoa que está sempre amargurada, sempre amargurada. É muito difícil ficar do lado de uma pessoa que está sempre reclamando. Negativa. É muito difícil. O sinal de matemática preferido dele é o menos. Sempre negativo, sempre subtraindo, diminuindo, sempre jogando pedra, pessimista. Aquela pessoa que vive de cara amarrada. Você vai ter que carregar essa pessoa para o resto da vida, porque ela é negativa. Quer dizer, ela não está bem com ela mesma, ela vai fazer a sua vida um inferno. Então, essas pessoas precisam ficar sozinhas e se tratar antes dela entrar no relacionamento, porque não é o relacionamento que vai curar a pessoa. Não sei se vocês perceberam algo positivo um no outro, se a positividade de vocês notou que vocês eram pessoas atraentes nesse sentido. Foi fundamental. A postura que ela tinha e a postura que eu me colocava era sempre para frente. Por mais dificuldade e, às vezes, problemas que a gente enfrentava, a gente sabia que a gente ia superá-los. E tinha que levantar a cabeça e seguir em frente. Então, a gente não perdia nem tempo com isso. Quer dizer, como a pessoa, a maneira que a pessoa encara os desafios da vida fala muito sobre ela. Quando ela deixa levar um baque, cair, e ela se entrega ao problema, fica amaldiçoando a Deus e o mundo pelo que aconteceu com ela, não é um bom sinal de caráter daquilo que está dentro dela. Todo mundo passa por problemas, né? Todo mundo passa. Mas tem pessoas que não sabem lidar com os problemas e acabam ficando um problema também, né? A pessoa vira um problema também. Não somente para ela, mas também para as pessoas ao redor. sinal número 5, vive... Reclamando. Reclamando. Não, eu já falava disso. Não, não, esse é não. Ainda é preso ao passado. A pessoa ainda é presa ao passado. Então, por que que isso é um mau sinal? Ah, porque o passado, se você é preso no passado, você não vai para o futuro de jeito nenhum. Não tem como andar para frente, né? Vai ficar andando para trás. Fica preso às coisas que aconteceram no passado. Fica sendo uma pessoa desagradável, pensando que o que aconteceu lá vai acontecer hoje também. Não acredita numa mudança de ninguém. É uma pessoa que não tem fé. Alguns casais que a gente tem mais dificuldade de aconselhar são aqueles que trazem para o relacionamento atual, estão vivendo no casamento atual, as frustrações dos relacionamentos anteriores, fracassados. Então, a pessoa, por exemplo, foi traída no relacionamento anterior. Aí, hoje, ela está com outra pessoa totalmente diferente, mas ela fica desconfiada dessa pessoa também. Sem razão, ela desconfia. Quer dizer, ela está trazendo do passado aquele medo para o relacionamento presente. É muito frustrante para essa pessoa que não fez nada para dar razão para o outro desconfiar e ela fica sempre sendo o alvo de desconfiança. Então, é a pessoa que está amarrada lá atrás no passado. Você falou, por exemplo, você teve muitas pessoas antes da Luana, mas não deu certo com nenhuma delas. Mas você traz isso para o seu relacionamento? Ele traz isso hoje? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, eu estava até curioso de perguntar, por que não deu certo com outras? Você sendo rapaz, você tem o quê? Trinta e poucos anos? Fiz agora esse mês trinta e dois. Trinta e dois anos. Você estava chegando aos trinta anos antes de conhecer a Luana e estava solteiro, quer dizer, é raro. Por que não deu certo com outras? Eu recentemente tinha vindo o dia de um relacionamento em que a pessoa não me completava, faltava algo. E por incrível que pareça, as namoradas que eu tive, todas queriam casar e eu não queria. A minha família até brinca e brinca com ela, principalmente meu pai, fala o que ela fez, para eu poder querer casar. Porque todas se declaravam querendo casar e eu falei eu não queria casar. Faltava alguma coisa? Faltava exatamente alguma coisa. Não preenchia, por mais que a pessoa me agradava, com palavras, com presentes, com gestos, faltava alguma coisa. Mas faltava nelas ou em você? Nos dois. Nos dois, porque eu vi que na pessoa faltava e em mim também faltava. Porque uma das coisas que eu aprendi foi que eu tinha que cuidar de mim primeiro para eu poder cuidar de alguém. Então eu via que me faltava algo e eu precisei buscar esse algo para mim primeiro para depois querer, não, agora sim eu estou preparado para conversar com alguém, ter um relacionamento a dois e levar uma vida sentimental adiante. Ok. Bom, sexto sinal. é a pessoa que mente. Não preciso falar, não preciso explicar muito que a pessoa que mente já está dando um péssimo sinal porque todo relacionamento tem por base a confiança. Se você não pode confiar na pessoa, como é que você vai ter relacionamento com ela? E às vezes eu vejo que muitas mulheres, especialmente as mulheres, elas caem de patinho na conversa de muitos homens e não é que elas caem porque eles as enganam, mas às vezes ela até sabe que ele está mentindo para ela, ela pega a mentira dele, mas ela finge que não vê ou então ela faz assim, não, mas ele vai mudar, ele vai mudar. É porque ela não se valoriza, Renata, então ela acha que ela merece esse tipo de pessoa. Não vai achar nada melhor, né? Ou então fica pensando, ele mentiu para mim, mas também tem, por outro lado, ele me faz me sentir bem, tem um lado bom dele, então ela olha, ela desconta coisas que não dá para descontar. É claro que no relacionamento a gente tem que fazer de cego, se fazer de cego para certas coisas, tem coisa que a gente não pode ficar pegando os detalhezinhos, mas mentira, isso não é uma coisa que você pode ficar cego e dizer, não, isso aí é um detalhe, não é um detalhe, é um detalhe muito importante, é uma coisa maior do que você possa imaginar. E a pessoa que fala assim, eu até tolero mentira, mas não em fidelidade, você devia saber que quem mente pode ser infiel também. Quem mente é capaz de qualquer coisa. Sétimo sinal, é obcecado por violência, promiscuidade e atenção. Preciso falar mais uma coisa? Obcecado, qual é? Tem vício, uma pessoa tem um caráter assim, psicopata, é isso que você quer dizer? Não exatamente, Renato, não, também assim. Mas eu acho estranho uma pessoa que tem tendências para coisas ruins, eu acho isso estranho, eu não acho isso natural de uma pessoa boa, uma pessoa que está pronta para um relacionamento, formar uma família. então assim, isso aqui é uma coisa negativa, violência negativa. Tudo bem que você gosta de assistir um filme violento, de ação, tudo bem, mas... É o filme, você sabe separar a ficção da realidade. mas tem pessoas, tem principalmente homens, né, essa coisa de pornografia, por exemplo, que muitos, hoje em dia, até as meninas sabem que os namorados gostam e elas... Aceitam. E muitas mulheres estão se juntando aos homens porque elas pensam assim, bom, se ele gosta, eu tenho que gostar para agradar a ele, né, então a pessoa acaba diminuindo o seu padrão moral. Oitavo sinal, ele te envergonha ou ela te envergonha. É uma pessoa que não mede, ela não tem controle e se precisar te humilhar em público, te humilhar na frente dos outros, ela não se preocupa com isso porque o ego dela é tão grande, tão forte e tão controlador que ela não quer nem saber dos seus sentimentos. Então, o que ela tiver que fazer e se vai te envergonhar ou não, ela não se preocupa. Na verdade, o amor, ele se preocupa com a outra pessoa. O amor, diz a Bíblia que o amor encobre pecados, ele encobre os erros, né, não fica expondo os erros da pessoa para a vergonha. Então, é um outro sinal. o nono sinal, a pessoa é sensível demais, todos têm a sua sensibilidade, mas sensível demais, mostra que a pessoa não está em condições de estar em um relacionamento ainda, porque ela vai se tornar um sanguessuga, ela vai exigir atenção demasiada e nada vai ser suficiente para ela, você vai ter que andar em ovos com essa pessoa, sempre preocupada ou preocupado com o que você possa fazer que vai feri-la. É, qualquer coisa vai ser um problema, esse que é o problema de uma pessoa muito sensível, qualquer coisa que acontecer vai ser um problema mesmo, ela faz de um copo d'água uma tempestade, uma tempestade e um copo d'água. Ué, de um copo d'água uma tempestade, a mesma coisa, só mudou a maneira de falar. Bom, antes de dar o décimo e último sinal, nós vamos mostrar um vídeo que nós filmamos no Ibirapuera, antecipando a caminhada do amor deste domingo. Vamos assistir. A caminhada do amor dia 1º de abril não é somente para casados e nem tampouco só para noivos e namorados, mas também para pessoas solteiras que não têm um namorado ainda, mas querem aproveitar a caminhada para convidar alguém que elas estão considerando, que elas estão de olho ou achando assim será que ele pode ser a pessoa certa? Será que ela pode ser a minha futura namorada? Ele o meu futuro marido? Será? Não se sabe. Como você vai saber? Conversando com a pessoa. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou procurar saber com um amigo dele ou o que falam dele ou o que falam dela. Só que ninguém sabe quem é a pessoa aqui, aqui dentro. E na caminhada do amor, você vai ter essa oportunidade de conhecer a pessoa dentro. O que ela pensa? Os objetivos? Tantas coisas que normalmente as pessoas deixam para lá, que não dão muito valor e que depois faz a maior diferença no relacionamento. Então, quando você gosta de uma pessoa ou está considerando até o gostar, porque às vezes você não sabe se você vai gostar daquela pessoa. às vezes você olha à primeira vista e tem um pensamento e quando chegar perto é outro. E às vezes o contrário também. Como que você vai saber? A melhor maneira é você falar, é você ter uma conversa com a pessoa. Sabe, hoje em dia a gente vê que muitos jovens, especialmente, a ideia geral de namorar, que hoje raramente se fala namorar, se fala em ficar, é aquele negócio de agarro, de beijo, de... É físico, é uma coisa física. no cinema e tal, no restaurante. Mas o principal que é explorar quem está ali dentro, se você realmente quer aquela pessoa, você gostaria daquela pessoa para caminhar com ela o resto da sua vida, muitas vezes é negligenciado. Por quê? Porque falta a conversa. As conversas são muito básicas, muito corriqueiras e não são profundas o suficiente para você saber será que eu quero ficar com essa pessoa, que eu quero namorar com essa pessoa, me casar com essa pessoa. Será que vale a pena passar tempo com essa pessoa? porque às vezes você até gosta de longe, mas você não sabe que a pessoa tem ideias diferentes de você ou então aquela pessoa você nem gosta muito, você até soube que ela é interessada, mas você assim de longe, de cara, você não gosta. Só da aparência. mas ela ela é igualzinha a você, ela quer as mesmas coisas, ela tem ela tem uma beleza no interior dela que vai que só falta você conhecer, né? E quantas pessoas às vezes não, de aparência assim não gostam uma da outra, mas depois de amigo, quando ficam amigos ficam apaixonados caso vivem o resto da vida juntas, né? Porque o que estava ali dentro é que foi atraente. Pois é, isso que faz um relacionamento duradouro, é você conhecer a pessoa dentro do corpo e não ficar olhando só o corpo da pessoa. Quando eu conheci, quando eu vi a Cristiane pela primeira vez, eu não estava procurando namorada, eu não olhei para ela com olhos físicos de admirar o corpo físico dela. Eu olhei, percebi, havia ali, mas não me interessei nela. Quando eu comecei a conhecer melhor a respeito da Cristiane, então o sentimento começou a se desenvolver por ela. Já com ela foi o contrário, ela gostou de mim à primeira vista. Pois é, né? Mas eu também fiquei sabendo de você. Mas mesmo assim, ela precisou chegar perto de mim, porque uma fotografia não era o suficiente. Eu poderia ser um rapaz muito atraente, ou ela ou uma moça muito atraente, e chegar perto não é nada daquilo que a gente pensava, ou idealizava, fantasiava na cabeça. Então, eu sei que a grande barreira para os muitos solteiros é você chegar na outra pessoa, é você chegar para a pessoa e falar assim, vem cá, eu gosto de você, ou eu queria conversar mais, conhecer você melhor. Ou até mesmo que gosta, às vezes você gostaria de conhecer. Conhecer. Conhecer, que não é estou namorando já com você. Exato. Muitas meninas têm esse medo, porque elas não querem transparecer, que elas estão já falando assim, olha, eu estou apaixonada para você, eu quero namorar para você. E parecia até fácil. Mas não é isso. Não é isso. Você, olha, eu gostaria de conhecer você melhor. Se no final da caminhada não interessou, não interessou. Alguém nos escreveu e perguntou assim, mas eu fico pensando, se eu for com alguém na caminhada, se eu for com um rapaz que eu estou pensando convidar para a caminhada, aí o que vão falar da gente? O que vão falar? As pessoas que ficarem sabendo que eu fui fazer a caminhada com ele, a gente não é nada, não é namorado, nem é nada. O que vão falar? Ora, eu digo, qual o problema de você fazer a caminhada? Desde que vocês não vão para um matagal atrás do parque, qual o problema? É a maneira mais correta, mais centrada de você dar o primeiro passo para um possível relacionamento. Não existe outra maneira melhor do que você priorizar a conversa. então eu queria encorajar, motivar os solteiros, as solteiras que nos assistem agora, a tomar esse passo, vencer a timidez, vencer a vergonha, vencer aquele tabu na cabeça de dizer assim, ah, mas eu tenho vergonha, e se ele me der um não, e se ela der um não, não se preocupe com isso, porque como a gente fala, o não você já tem, então você tem que arriscar o sim, arrisque o sim, e faça isso sem compromisso, comprometa-se de fazer o seguinte, a gente vai conversar sem obrigação de namorar depois, tá bom? E aí, vocês vão ter essa oportunidade de ouro para conhecer melhor um ao outro, tá bom? Dia 1º de abril, às 14 horas, nós vamos estar aqui no Parque do Ibirapuera, mas você pode fazer a caminhada em qualquer lugar do mundo, num parque da sua escolha mais perto de você. Tá bom? Até lá. Aguardamos vocês lá, nesse domingo, às 14 horas, no Ibirapuera. Não sei se vocês vão estar fazendo a caminhada. Vamos. Vamos estar? Vamos. No Ibirapuera também? Também. Ok. Não vamos perder. Tá ligado, vamos lá. Então, o último sinal é que a pessoa é uma pessoa preguiçosa, né? Por que é ruim esse sinal? Claro, como sabe que preguiçoso é ruim, mas no relacionamento? Eu penso assim, do ponto de vista da mulher, um homem preguiçoso, preguiçoso, não passa segurança. Ela quer, a mulher precisa de segurança. E o homem que é muito preguiçoso, não gosta de trabalhar, que fica só brincando de videogame o dia todo, dorme até tarde, isso não passa segurança. E do ponto de vista do homem, eu acho que ele também precisa de uma mulher que venha estar ali ao lado dele, que venha ser aquela mulher boa, dona de casa também, e muitos homens reclamam hoje em dia que a mulher não gosta de fazer nada em casa. Ou então que ela não tem iniciativa, que ela não passa para ele uma segurança, não no sentido de que ele quer que ela vá lá e ganhe o dinheiro, como ele é a responsabilidade dele, mas no sentido de que, às vezes, a mulher não tem ambição, não tem confiança, autoestima forte, suficiente, para ela crer nela mesma e saber, não, eu vou lá, eu vou conquistar, porque para muitos homens isso é importante, porque ele está crescendo, ele está desenvolvendo, mas a mulher está parada, ele sente como ele tem que ficar arrastando a mulher e ela não acompanha o passo dele, então é muito importante esse sinal. Agora, esses 10 sinais, se você já está casado e você percebeu que isso, algum dia, alguns deles estão acontecendo no seu casamento, o que você tem que fazer? Você tem que lutar para ir pacientemente vencendo essas situações através das dicas que você tem aprendido aqui na Escola do Amor. Existe o curso Casamento Blindado onde todos os casais que estão passando por esses problemas e maiores recebem as ferramentas de como vencer os problemas dentro do casamento. O próximo curso do Casamento Blindado vai acontecer dia 24 de abril e você pode se inscrever através do site casamentoblindado.com Luana e Adriana, chegando ao fim do programa, vocês já estão casados agora há quanto tempo? Um ano e meio. Um ano e meio. Então tem até algumas fotos, vão passar as fotos enquanto vocês falam? Já passaram? Ok, eu não estava prestando atenção. Mas, então, está tudo bem no casamento? Vocês realmente eram aquilo que vocês esperavam ser um do outro? Com certeza, e até mais, né? Porque o que a gente é um pouquinho diferente, a gente se completa, né? Porque eu tinha um caráter um pouquinho mais forte, ele já é mais equilibrado. Então ele, eu me adaptei ao jeito dele. Então, assim, para a gente foi bastante produtivo, né? ter escutado os vídeos, ter tido toda aquela orientação e fica o conselho, né? De mudar a rotina, né? E eu queria até agradecer a vocês pelos vídeos, porque me abençoou bastante e eu conheci a Adriana através dele, né? Ok. A gente fica muito feliz de saber que aqueles vídeos ajudaram vocês e tem ajudado muitas pessoas também. É um prazer. Antes de terminar o programa, Renata, eu gostaria de ajudar que tenha umas pessoas deixando comentários aqui querendo saber onde é essa comunidade abençoada. No Facebook a gente tem já o endereço. É comunidade.arconversal.com.br Mas no Facebook tem um link lá para as pessoas que quiserem. Bom, só para confirmar, vocês não casaram por internet, não, né? Vocês tiveram, se conheceram por internet, mas tiveram que se encontrar e fazer as próprias investigações para saber que era quem aqueles perfis na internet realmente mostravam, não é isso? Sim, com certeza. Eu que fui para a Suíça, encontrei com ela, nós conversamos, namoramos, naivamos e nos casamos. Ok. Tome os cuidados necessários, né? Com certeza, com todos. Obrigado, Adriana. Obrigado, Luana. Tá bom? Obrigado, Renata. Fiquem com Deus. E nós voltamos amanhã com um programa especial aqui falando de dinheiro e finanças. Até lá.